Salmo 98 A vitória e a justiça de Deus Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas com a sua força e com o seu santo poder. Ele se tornou vitorioso, o Senhor anunciou a sua vitória, Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até os lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem ao Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor com acompanhamento de arpas E toquem música nas liras, ao som dos trombetes e cornetas. Cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e as criaturas que nele vivem. Cantem a terra e os seus moradores. Rios batem palmas. Montes, montes, cantem com alegria diante do Senhor. Porque Ele vem governar a terra, Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito.